Olá, eu sou a Dayana e este é o meu canal Dayana SL, aqui do YouTube. Lembrando a todos vocês que eu tenho dois canais, tá? A Dayana SL e esse aqui, onde eu falo sobre o sincronário Maia, onde eu falo sobre o crochê, né? E eu tenho mais um canal, Dayana e Aurora, assim como se escreve aqui, normal, tá? Assim, Dayana e Aurora, onde eu boto vídeos de interferimentos, tá? Vídeos meus pras crianças, vídeos meus e da minha filha, para alegrar ao pessoal aí, certo? Eu estou aqui, então, para começar uma etapa nova aqui no nosso canal, certo? Não deixando de ter as outras, porque vai ter, mas é vídeos sobre o sincronário, são meditações diárias, tá? Então, cada dia vai ter uma meditação referente ao Kim desse dia, certo? Tipo, se hoje for a semente, a semente amarela, vai ter meditação da energia sobre a semente amarela, certo? Se hoje for o dragão vermelho, vai ter a meditação referente à energia do dragão vermelho, ok? Então, quem fala a voz dessas meditações não são minhas, tá? É da Isabel Oto, Isabel Oto. Se você procurar no Instagram, você vai encontrar ela. Ela tem um curso muito bom, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem os cursos dela. Ela tem cursos ótimos e essas meditações eu pedi autorização para ela para poder usar aqui no meu canal e ela cedeu, certo? Então, é dela, ok? Essas meditações e eu vou botar a partir de agora aqui no nosso canal, certo? Então, vai entrar uma imagem, agora, quando eu parar de falar, vai entrar uma imagem. Essa imagem é do Kim do dia. Vocês vão visualizar ela, mentalizar ela e fechar os olhos. E a partir de então, vai começar a tocar a meditação. Espero que todos gostem, deixem a sua curtida, se inscrevam no meu canal e, ó, curtam ela lá no Instagram, deem uma olhadinha nos cursos dela, certo? E um beijo a todos. Boa meditação! Relaxe. Sinta-se confortavelmente e projete em sua tela mental a imagem do selo-vento. Sinta a frequência da cor branca e da simbologia à sua frente. Como um portal cristalino, o selo-vento se abre para receber você. Sinta-se penetrando nesse portal, atravessando e sendo envolto pelo fogo do espírito. A sabedoria dessa energia ensinará a você a integrar-se com o todo. Ensinará a comunicar-se com sua essência divina. Através da força universal e da consciência dessa presença, a verdade e o propósito interior se manifestarão em você. Sinta essa respiração divina se manifestar em você, através do ato consciente de sua inspiração e expiração. Use a atenção na respiração para ligar sua mente à fonte consciente que alimenta todos os seus corpos. Vivencie o ato de respirar. Seja essa a respiração. Experiencie o ato de respirar. Experiencie o ato. Inspire e respire, focando a atenção nesse ato. Inspire o ato. Sinta no ato de respirar a fusão com a fonte existencial. Deixe-se diluir. Sem barreiras. Totalmente entregue a essa união. Apenas respire e vá diluindo-se no universo maior. A sabedoria do selo vento, Ic, leva você a essa consciência. Seja a respiração, seja o agora. Solte as dúvidas, as crenças de separação. Solte as limitações. Solte todas as ilusões dessa teia de distorção. Seja o agora. Seja a diluição. A fusão com o divino em você. Como o vento inspire Deus, inspire a sombra, o velho, perceba a consciência do que significa respirar, aceite a vida nesse corpo, seja a consciência diluída, vibrando no todo, uma partícula no universo, apenas pulsação. Agora vá voltando e ao sair do portal, traga o selo para o seu chakra cardíaco e peça que ele ensine você a consciência da unicidade, da fusão com o todo, peça que ele ensine a você a consciência do micro no macro. Visualize o selo percorrendo seus chakras, indo do chakra cardíaco ao chakra básico pela frente, subindo pelas costas, penetrando no chakra cardíaco novamente, subindo pela frente ao sétimo chakra, descendo pelas costas, retornando ao cardíaco, vá visualizando o símbolo do infinito, movido pela energia do vento, purificar as crenças de separação e trazer a consciência energia de unidade, de fusão em você. Use essa visualização para manifestar a comunicação do espírito através de você. e agradeço a você. E aí